Olha gente, essa música é uma música portuguesa que eu adoro. Bota! Que os homens são brutos. Toda a gente sabe que os homens são feios. Canta! Deixam conversas por acabar. E roupa por apanhar. E vêm com rodeios, vêm com rodeios. Toda a gente sabe que os homens são feios. Mas os maridos das outras não. Porque os maridos das outras são. Coa que é tipo da perfeição. O pináculo da criação. Nossa espia doente. Então, vamos lá cantar. Outro então. E as amigas também.